Ô gente, tem mais peso no bolso do consumidor. Fica de olho porque agora eu vou falar sobre o custo da cesta básica em Aracaju. O levantamento mensal realizado pelo Diese aponta que aqui na capital a cesta básica apresentou uma pequena alta. O arroz, a carne e o tomate estão entre os produtos que registraram aumento de preço. Sabe quanto está custando o preço do tomate na feira? Cinco reais o quilo. Muito caro, né? Mas olha, vai aí uma orientação para quem quiser economizar. O melhor é pesquisar. E para ajudar o consumidor, o Procon Aracaju está disponibilizando no site o resultado da pesquisa comparativa de preços. Seis estabelecimentos comerciais foram visitados pelos técnicos do Procon. Com a pesquisa, foi possível obter os valores de 50 produtos diferentes que compõem a cesta básica. A análise comparativa acontece de forma periódica. Um monitoramento que serve de ferramenta para o consumidor. Não só dos itens da cesta básica, mas também de outros segmentos, nós realizamos esse levantamento. Justamente para proporcionar ao consumidor esse monitoramento de mercado. Para ele saber qual o valor médio praticado na capital para determinado produto. Então, esses dados também são utilizados pelo nosso setor de fiscalização. Quando a nossa equipe de fiscal monitora uma possível abusividade na cobrança de valor de algum produto. Então, esses dados servem tanto para auxiliar os consumidores, direcionando eles para o estabelecimento onde eles vão encontrar aquele produto com menor preço. E também auxilia a nossa equipe de fiscais para combater essas abusividades. Em março, por exemplo, o arroz estava custando R$ 2,09. Em junho, R$ 2,38. O feijão teve uma alteração inversa. De R$ 5,99 em março, passou para R$ 3,59 em junho. O coordenador explica que essa variação praticada entre os estabelecimentos é permitida pela Constituição Federal. De acordo com o princípio da livre concorrência. O estabelecimento não é obrigado a praticar um valor máximo ou mínimo para nenhum produto. E também não compete ao PROCON fixar um valor máximo ou mínimo para nenhum produto ou serviço. Então, essa variação existe. E é importante que o consumidor desenvolva o hábito de fazer a pesquisa de preço. Porque isso vai proporcionar a economia. Então, a gente está falando de um hábito que vai ser bastante útil. É, fica de olho, hein? Porque está caro.